Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo agora com áudio, cara, é impressionante como... Mano, é do nada assim, tipo, eu gravei um vídeo 10 minutos antes de gravar o que eu subi do Rony aqui no canal Tava funcionando o áudio normal, não fiz nada, nada, simplesmente gravei o outro vídeo e subi, e subiu sem som É, mano, desde que eu mudei esse PC pro Windows 11, é essa sacanagem aí, mas beleza, vamos gravar de novo, não tem problema Bom, voltando no assunto aí, vi muitos torcedores criticando o Rony depois das atuações do Giovani E já dizendo o seguinte, o Rony tem que sair do time, o Abel tem que tirar o Rony porque o Rony é bagre O Rony é bagre, ele tecnicamente é muito limitado e o Giovani tá voando, então tem que pôr o Giovani Cara, queria convidá-los a pensar no seguinte, vamos imaginar a situação, o Abel chegando ali no treino Reúne jogadores, faz a roda e fala assim, Rony, seguinte, cara, você foi um dos jogadores mais importantes aí dos últimos anos Você tem conquistado títulos, você quebrou um galho pra mim quando a diretoria do Palmeiras não quis contratar Você foi o meu 9, você foi artilheiro do Palmeiras ano passado, mas eu vou tirar você do time Porque o Giovani jogou bem aí durante, sei lá, 30 minutos nessa temporada Então você tá saindo do time, o ataque vai ser do Duendrick e Giovani, beleza? Um abraço, valeu, e é isso aí Você imagina como o elenco ia receber essa notícia, o próprio Rony? Então tem coisas que não tem cabimento de você pensar Que é o momento, não é a hora de tirar o Rony do time Pode ser que lá na frente o Giovani continue rendendo muito, o Hendrick encaixa, o ataque fica todo bacana E o Rony é o que tá performando pior, talvez sim, aí você coloca o Giovani, dá a chance de titular pro moleque Mas isso precisa ser feito com tempo, respeitando os processos e tudo mais E um outro ponto é que assim, é muito fácil a gente criticar o Rony tecnicamente Falar, pô, o Rony tecnicamente é muito abaixo E eu concordo, às vezes ele deixa a desejar nesse aspecto E também demonstra uma afobação grande O próprio Abel já falou isso, o Rony quando faz o simples sem afobação É um jogador muito melhor, muito mais interessante Mas a gente não pode negar o impacto positivo que ele tem no time Por exemplo, o Casco contra o Santos, mesmo não atuando bem Fez um gol e deu uma assistência Então mesmo quando ele não atua bem, ele movimenta o time Porque existe uma forma de jogar também sem a bola E aí contempla a forma defensiva e ofensiva E o Rony vai bem nesses dois quesitos também Defensivamente é um cara incansável O cara que morde, marca pressão, marca adversário até o final Não cansa, tá toda hora correndo, tá toda hora se entregando Tá toda hora batalhando, tá toda hora lutando E o Palmeiras tem marcado num 4-4-2 Com um ajuste muito interessante O Veiga sobe pra fazer meio que uma dupla à frente com o Hendrick E o Rony desce pra fechar um dos corredores Seja o direito, seja o esquerdo Dependendo da forma como o Abel armar o time Na outra ponta fica o Dudu e centralizado o Gabriel Menino e Zé Rafael Então o Rony volta pra fechar corredor Pra marcar da forma como a gente sabe Quando o Palmeiras ataca Ele geralmente faz uma diagonal entrando na área junto com o Hendrick Então ele tem essa movimentação interessante E um outro exercício que a gente pode pensar é o seguinte Por que o Palmeiras quando tinha o Rony como centroavante Criava tantas oportunidades? Por que tantas bolas caíam no pé do Rony pra ele finalizar? Porque ele é muito bom de movimentação De atacar o espaço vazio De fazer o facão De fazer a infiltração De fazer diagonal De se movimentar pra puxar o marcador E abrir espaço pro companheiro Isso ele faz muito bem É verdade que ele fica impedido muitas vezes também Mas essa movimentação que o Rony tem faz com que o time jogue É por isso que o time tava tão entrosado Tendo o Rony ali na frente Mas agora mudou O Hendrick é quem tá lá na frente O Rony foi pra ponta Saiu o Danilo Entrou o Gabriel Menino Saiu o Scarpa do time Voltou o Veiga Então é toda uma dinâmica diferente Que o Abel precisa ajustar novamente o ataque O Palmeiras ainda está em construção pra essa temporada A questão da volância Ele já arrumou O problema do perde-pressiona Que tava meio estranho Já tá melhor O Palmeiras tá entrando mais nos eixos Mas falta corrigir o ataque Então quando corrigir o ataque Aí a gente vai ter o melhor de cada jogador E é esse aspecto aí A gente não pode tirar o peso que o Rony tem De ter sido um dos jogadores mais importantes dos últimos anos E dos mais decisivos também Foi artilheiro no passado Isso já diz muito Então por conta de tudo isso Não dá pra simplesmente exigir Ah vamos tirar o Rony E vocês sabem o quanto eu critiquei o Rony aqui Principalmente no começo dele lá com o Luxemburgo Depois mesmo com o Abel Saia na cara do gol E perdia gol pra caramba Até que o Abel foi entendendo como utilizar o Rony Da melhor forma possível E hoje Eu ouso dizer que é um jogador imprescindível Pro Palmeiras É claro que As coisas não permanecem da forma Como elas estão sempre Senão os titulares podem Sentar ali Sobre água fresca E não sair do time nunca Não é isso Senão você também não gera competitividade Dentro do elenco ali Mas Se a gente for pensar um lugar pro Giovani Não é pra agora O Giovani tá surgindo agora Espero que o Abel entenda o Giovani Como um 12º jogador Que ele jogue mais Que ele entre cada vez mais E que invariavelmente Se alguém tiver mal no ataque Lá na frente Seja o Hendrick Seja o Rony Seja o Dudu Sei lá Aí o Abel começa a planejar Uma titularidade pro garoto Pra ver como ele se sai Tem aquela coisa também A gente não sabe nem se ele tá pronto Pra ser um titular Porque tem jogador que começa No decorrer da partida Vai entrando ao longo dos jogos E entra muito bem Quando ele vira titular Ele já não entra bem Já não performa bem Eu acho que o Breno Lopes É mais ou menos assim Quando ele sai do banco Ele sempre arruma coisa boa Mas quando ele começa Jogando como titular Nem sempre Enfim Eu queria dizer que O Rony tem uma importância Muito grande É muito fácil a gente falar Do aspecto negativo dele Mas dos positivos Poucos falam E aqui tá um crítico do Rony Que se rendeu a importância dele Tentando trocar essa ideia com vocês Quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Valeu Abraço Fui